Fala galera, tudo tranquilo? Quem vos fala é o Massimoqueta Estamos aqui pra estar dando continuidade na nossa série do canal de Gears of War 5 No último gameplay nós paramos por aqui Então sem mais delongas, vamos ver o que nos aguarda ali naquela parte de cima Que o cientista ali ó, o Baird já tá esperando a gente Ó o Dave todo arrebentado O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash Cega e atordoa o inimigo Nova habilidade encontrada Flash Ok Como é que melhora essa boss do Flash aqui ó Pronto Equipamento instalado, então como é que usa? Eu te mostro, aqui Muito bem, pega uma arma e se protege Aí nós começamos o teste Vamos pegar uma arma diferente, vamos ver o que acontece com essa daqui Vou fazer bom uso disso Pior que ela só tem dois tiros Vou pegar essa aqui pra pegar uma arma também Primeiro sativo Alpha 3-3-1 Claro tem Então, imagina um algo que tá bem confortável numa proteção O Flash do Jack corrige isso Mira no D.B. e ativa E vê no que dá Recarga iniciada Flash Beleza Beleza, agora Sequência de teste concluída Ah, isso pode ser ótimo Agora vamos tentar de novo com vários alfos Iris, ativa o Alpha 3-3-2 Cuidado D.B. O Jack tem que redirecionar energia em Flash Quando recarregar vai de novo Então tá Espera ali no canto superior esquerdo ele terminar de recarregar Logo após Dá o Flash Oh merda Errei o botão Abatendo com força no retal Jack, Flash Recarga iniciada Alvo abatido Bom trabalho Pode fazer de novo se quiser Não Aconteceu de teste concluída Sem ofensa, JD Mas... O Jack é meu novo melhor amigo Fico feliz por você Por vocês dois Mas preciso que devolva as armas pro Stand E saia logo daqui Ah, achei que ia ficar com ela rapaz O cara é um monte de vaca aí Qual então Quer se livrar da gente? Ah, você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack Com componentes certos Antes de ver a Jean, passa no Arsenal Pode ter um pra você pegar emprestado Ah, com certeza vamos fazer isso Ótimo Agora eu posso trabalhar O que o Damon quis dizer é que tem afazeres mais importantes Valeu aí Falou, Bert Vamos lá, gente Tudo bem Faz... O seu lance Vamos lá Aí, Paz Como é que tá a vida na retaguarda da Jean? Incrível Mas nem todos podem ir Missão secreta Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso É um exército Não um monastério Tá bom Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar suco numa máquina Finalizar treino Pera aí, seu lixo de merda Lixo de merda? Teorias? Eu não sei Talvez seja um lixo com merda dentro Ou A merda de alguém que comeu o lixo Tá legal Foda-se Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu No pau Agora mesmo E como derrotar você pode ser interessante? Sim Ou não Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem Ou Talvez não Engraçadinha Vai encarar ou não Eu vou sim Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui Não, vai ser divertido Ai, filho, tá Eu gostei dessa diversão De novo, faz Manda É o seguinte, faz Robôs ajudam você a treinar Mas eles não revitam É contra a programação, mas... Explica Já cerca de confiança Faz muito sentido Quer um conselho, Phoenix? Não, eu tô bem A Jean adora ter uns queridinhos Mas nunca por muito tempo Viu que divertido? Vai se fuder Beleza, agora que o momento patifaria do Faiz acabou Vamos atrás do componente? Rapaz, esse Faiz nos errou ela, hein? Tomou um pau agora aí do JB Saber? Sai, menino Prefiro pegar emprestado Pra sempre Certo, vamos ver o que ele faz É Eu vou... Já tá indo pra continuar Tab Deixa eu ver aqui Saúde Aprimor... Aprimoramentos Da resistência do Jack E a sua habilidade de curar os outros Dá pra fazer? Dá Pois bem Diz ele que estou adorando o novo Jack Deve ter estado logo no campo Tenta controlar a animação Ainda temos que ir ao escritório dadinho Ah, o papai deve ter tido bastante tempo a sós com ela Vamos dar mais uma explorada aqui Tá vendo como é que é bom estar explorando? Não seguir o objetivo de uma vez só Sempre bom... sempre bom ver o que que o cenário tem, né? Pra poder oferecer Se não a gente acaba deixando passar algum item colecionável, algum ponto de habilidade Ah, Kate Vai, já chega, você tem que ver o que é essa dor de cabeça Eu vou, prometo Depois que falarmos com a Jean Vou ser bem clara Com relação a essa arma Não tenho seu otimismo É a primeira vez que me acusam de ser otimista Sim, bom Só quero te lembrar que sua esposa Era contra a reativação do martelo Pensei que respeitaria os desejos da Annie Vou fingir que não ouvi isso Pelo bem de nós dois A Annie iria querer que você... Não se atreva a falar dela Se é o que você acha Eu não vou discutir Você e esse programa de fertilidade Um programa que te deu o seu filho E o meu Eu honro a Annie Eu amava a Annie Não ligo se não acreditar Quando o meu programa estava no início Ela me procurou, foi voluntária Se voluntariou nas duas vezes Ver a primeira ministra Straud fazendo o tratamento Sabe quantas crianças vivem hoje graças a ela? Ela devia ser enterrada aqui, não acha? Com os líderes supremos O povo precisa dessa inspiração Sua inspiração Era minha esposa Primeira ministra Tenente Phoenix e seu esquadrão Mande entrarem Ah, tenente Disseram que sua missão foi um sucesso Primeira ministra Eu posso explicar Fique à vontade Explique quando Damon Baird me substituiu Explique como lançar o satélite martelo da Aurora Não exige a minha aprovação explícita Se entenderam? Tenente, o martelo da Aurora fez mais vítimas da CGO Do que os exércitos que já enfrentamos Seu pai sabe disso tanto quanto qualquer um Não é que eu não confie nas armas, primeira ministra Não confio é nas pessoas Acredite, o martelo da Aurora não vai ser reativado Ah, um relatório sobre a evacuação do acampamento 2 Estão evacuando o acampamento 2? Por quê? Está havendo atividade no cemitério próximo Chefe Carmine, relatório Senhores, estamos sob ataque Precisamos de ajuda Por favor, fale devagar Mande reforços Mobiliza a 4ª Divisão Vamos comandar o envio de reforços Certo Vão James, estamos perto Onde eu devo ir com a Kate? Portal principal Não deixem mais ninguém entrar Você tá ligado que eu sou o oficial responsável aqui, né? E vamos ajudar o Carmine no centro da cidade Não acredito que voltamos aqui Cumprimos o dever Vê se supera isso, irmão Superar? Gente, dá um tempo Oh, vamos ver o que tá pegando aqui Oh, merda Se segura aí Sai, sai, sai Não! Corre! Corre, caralho! O que é que tem a companhia? O que é que tem a companhia? O que é que fica a�? O que é que tem a companhia? O que é que tem a companhia? Puta merda Aquele bicho tem granada J.D. não pegue nada Eu tô paralisado Aguenta aí Cole Nel, vá A gente tá preso aqui Já vamos Tem jubis aqui em cima Merda Tem aqui embaixo também A minha voa é essa! A minha voa é essa! Eu queria ter ela antes disso. Mas a situação está complicada agora. Está difícil de mirar no custo. Não precisa. Putz! Não é bom de nada. Paz! Tira essa porcaria daqui! Ih, que delícia! Esse foi o último. Valeu! Agora, tira a gente daqui! Vamos pegar a ponte! Tira a mãozinha na mente! Valeu! Bom! Foi uma bosta! Bird! Olha! Nosso Raven já era! Pode pôr a gente em contato com o Carmine? Ah, não vai dar moleque! O rádio dele está desligado! Ele está bem? Estou vendo ele na área central! Ainda está lutando, mas tem um monte de swarm! Melhor correr! A gente está indo! Simbora, Delta! Vamos sair daqui! Ao centro é mais longe do que eu pensava! É melhor ir andando dentro! Não sei por que eu peguei um pouco não, mas... Quem é o centro? O que é isso? Toma ele 12 Não queria fazer isso Acho que eu já vou tomar rumo ao objetivo, não vou ficar muito explorando essa área aqui não Oh, pode parar, soldado, somos Gears Merda, desculpa, senente Não, tudo bem, tá fazendo o que aqui? A gente perdeu os divises e tem civis aqui dentro Blise, Delta solicitando resgate de civis, setor 8, condomínio residencial Entendido, Delta, vou voltar Valeu mesmo, tenente Sem problema, soldado, vamos nessa, Delta Ah, que bom que apareceu, senhor Vocês vieram buscar a gente? Nossa, que queda de filme foi essa Opa, olha aqui o que tinha escondido A gente tem que sair daqui Toma cuidado lá, senhor Positivo, vamos nessa, Delta Aquele Augusto, os golfe Controle, manda reforços, esse net está pronto pra... Ah, foda-se Não esquece Controle Já resolvi aqui Temos que proteger essa rua Caraca, que mulher bereza é essa? Lizzie, caralho, bicho Você é doida Como dá pra ajudar Libera essa rua, Delta, senão a gente vai ficar preso Beleza, vocês ouviram, mãos à obra Só de suas armas Herd, tem um comboio enguiçado A gente precisa de repostos aqui Entendido, Delta Direcionando um ponto pra ir agora É, pela última vez, porra Eu sou o oficial responsável Eu chamo os devortes Não tem que ficar na bosta, hein? Eu vou consertar É, brincar de mandar Não tem dúvida É, eu não tava morrendo Morre, digaçado Ninguém estraga meus caminhões Só eu posso fazer isso Nossa, não tem um sniper Pior coisa que pode ter, sniper Nossa, esses caras são chatos pra caramba Vamos dois de novo Tenente o titânio, solicita a Guardiões É mesmo A caminho Merda 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 Pessoal, aí veio o braço dele Guardiões, proteja essa rua Aparei os possíveis, minha credente Rapaz, o pau tá quebrando Nossa senhora Pessoal, se não for pra caminhão Quase que deu ruim Coisa tá feia aqui Pessoal, acerta a granada Ganada de fragmentação Eu sou muito bom Tô usando granada de fragmentação Espera, você está me tirando Paciência Temolo E pra ver Temolo Pessoal E se não for pra Ukrainian 烹 Click Temolo Isso ai Será que tem os caras que estão podendo ir em cima? Porque os caras só ficam no cover Eles não dão umas caras de jeito nenhum Que bagunça danada que foi essa aqui hein bicho A rua está liberada, não tem graça ou não? Um pauser Só se fornece, cuidado com os espinhos Caraca, quando você acha que você está de boa Parece um bosta com esses bichos Ai filha da mãe Me solta filho encarnido Morre Morre Não vença te atacarem É isso ai Acabou Beleza Muito obrigada Lizzy, você está pronto? Sim, só tenho que dar um jeito nessa porcaria Delta O esquadrão do Carmine foi dominado Eles estão escondidos com os civis dentro da torre Não vão aguentar se vocês não chegarem logo Precisam de vocês no centro, vão Vão pelo parque O portão é ao lado dos degraus Beleza, vocês ouviram Eu amo essa parte da serrinha dessas armas assim A arma icônica do Gears Eu amo essa parte da serrinha Eu amo essa parte da serrinha Eu amo essa parte da serrinha Inocente Inocente, mas eu vejo Inocentes, é Inocentes Pessoas jogando bomba são inocentes Que bom que me avisou Vocês dois, pare com isso O que se faz é um bosta mesmo, meu bicho Você tomar ódio da cara desse vagabundo Fiquei sabendo disso Eram vocês três? Três, não Um de nós conseguiu manter os DBs sob controle O que aconteceu? Identificamos um elemento insurgente e eliminamos ele Não, você abriu fogo no meio de um protesto Todo rebanho precisa de abates Olha a mentalidade do cara, bicho Já sei quem eu abateria aqui Olha o que passou, passou O foco agora é terminar essa evacuação Tem toda razão Pessoal, eu vou ficando por aqui Fazer um vídeozinho bem curto Continuaremos a partir daqui no próximo vídeo do canal Não se esqueçam de escrever De apertar o joinha aí Isso ajuda bastante a gente O canal que está começando agora está engatinhando praticamente Então nós nos veremos no próximo vídeo Que eu irei estar dando continuação Nessa nossa série do canal No mais um forte abraço a todos É isso aí, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí